Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do vídeo de hoje. É um vídeo meio triste aí, né? É pra falar aí o que eu achei do nerf que tá rolando, que rolou no Sylveon. Dois dias aí após o lançamento dele, a empresa já resolveu nerfar o personagem, porque ele tava muito forte, mano. Eu mesmo fiz o meu primeiro vídeo do Sylveon, falando pra galera usar ele, abusar dele, jogar com ele, porque ele tava muito forte, era óbvio que ele seria nerfado, eu já tava esperando, eu até já alertei a galera por causa disso, porque eu tenho certeza que muita gente ia se decepcionar, né, caso visse ele tomando nerf logo de cara. Então, aconteceu, o nerf é real, eu tô testando ele aqui, eu tava comparando com o vídeo que eu fiz, vendo ele, né, no servidor de testes, porque eu queria muito ver a diferença do dano, e a diferença, cara, posso dizer que caiu muito, caiu muito o dano dele, eu acho que foi em torno de uns 30% aí do que ele causava, eles tiraram, e não foi só do Mystical Fire, né, eles nerfaram o Hyper Voice também, então eles nerfaram os dois ataques ofensivos do Sylveon. Eu acho que nerfar o Hyper Voice foi meio demais, porque eu não acho o Hyper Voice tão forte, ainda mais porque ele te trava numa direção, né, ele trava o seu ataque naquela direção, então eu não acho o Hyper Voice tão necessário assim ser nerfado. Eu acho até legal, né, esse negócio de ele ser mais forte, porque é difícil acertar. Já o Mystical Fire, é o que eu quero mostrar pra vocês aqui, o nerf dele, eu acho que foi muito válido, foi válido demais, porque tava muito quebrado. Então eu vou mostrar aqui, ó, esse aqui foi um vídeo que eu gravei, mostrando, né, no servidor de testes, o dano do Sylveon com o Mystical Fire. Eu vou voltar um pouco aqui, né, pra gente poder ver ele zerado de dano, ó. O teste, né, foi feito com ele no level 10. Eu não lembro que item que o cara tava usando, eu acho que ele não botou nenhum item, mas eu tô com o item, então vocês vão ver ele com o item daquele Wise Glass, que aumenta SP ataque, e mesmo assim vai dar menos dano. Olha então, aqui, esse aqui é um vídeo que eu gravei, mostrando o Sylveon. E aqui a gente nota que o Sylveon causou 2.417, né, no level 10, com o Mystical Fire mais. E eu vou lá no meu jogo, agora, é, vamos lá ver, né, como que o Mystical Fire tá dando dano agora. Vamos ligar aqui, mesma coisa, olha lá. 1.630, cara. Recapitulando, ele deu na gravação 2.417. 4.417, foram 800 de dano a menos no Sylveon. É uma diferença absurda, é uma diferença gritante. Pra vocês terem uma noção, ó. Vamos voltar aqui pro jogo. Pra vocês terem uma noção do drama, eu vou aumentar mais o nível do Sylveon. Vou botar ele no nível 15. Pra gente poder ver o dano dele. Olha lá. Olha isso, cara. No nível 15, ele não tá dando o dano que ele causava no level 10. É um nerf gigantesco pro boneco. É um nerf muito forte, muito pesado. Não sei se vai matar o personagem, o Pokémon, no jogo. Então eu quero testar ele, né? Chega de falar. Eu vou mudar a tela aqui pra vocês, ó. A gente vai pro jogo. Eu vou fazer uma partida. E a gente vai testar o Sylveon. Será que dá pra jogar de Sylveon? Mano. O Mystical Fire tá no chão, cara. Tá no chão, rapaz. Então vamos lá. Eu quero testar aqui. Quero ver com meus próprios olhos a merda que eles fizeram. Eu tô até temático, né, com o Crustle. Quem não viu o vídeo de passado, eu fazendo o gameplay de Crustle, mano. Tipo, quebrando o rolê dos caras. Foi muito divertido jogar com ele. Então eu vou procurar uma partida aqui. Vou tentar pegar o Sylveon. Acho que não deve estar tão disputado mais o Sylveon. Porque como ele foi nerfado, o Lucario volta a ser um personagem absurdo. Porque eu achava que o Sylveon fosse, né, ser um personagem pra bater de frente com o Lucario. Mas agora que eles tiraram o dano dele, base totalmente rebaixado. Eu acho que o Sylveon agora, ele ficou ali pra aquela galera mais underground ali. Mais underdog do jogo. Não quer dizer que ele tá fraco. Mas eu acredito que o Sylveon, ele não vai ter aquela dominância inteira que ele tava tendo, cara. Na lane, nas batalhas, na teamfight. Então eu vou esperar encontrar aqui, né. Opa, encontrou. E a gente vai testar esse Sylveon, né, mano. Essa desgraça. Mano. Dois dias, cara. Vocês tiveram dois dias pra abusar do boneco. Vocês conseguiram ganhar uma com o Sylveon? Deixa nos comentários. Espero que sim, né. Eu perdi muitas de Sylveon. Eu vou confessar pra vocês aqui o negócio. Eu não conseguia ganhar com ele, cara. Não sei porquê. Sei lá. Mas vamos correr aqui, eu vou tentar pegar ele. Bora lá. Foi até fácil pegar ele, né. Geralmente o pessoal vai num pinote pra pegar. Eu vou tá utilizando Wiseglass, Budbearer e Scoreshield pra ele. E nós vamos ver, né. Como que ficou o ataque dessa desgraça de Sylveon. Então assim que começar a partida eu volto. Mano, vale ressaltar que não tem Sylveon do outro lado, cara. Meu Deus, cara. O Sylveon deve tá uma merda, cara. Porque aqui no Mestre, né. Tinha muita gente abusando do Sylveon, jogando com ele. Todo time tinha Sylveon. Tô com medo, cara. Até o Machamp, cara. O Vinicão, 33, 33, trouxe um Machamp. Mas não veio de Sylveon. Tô preocupado. Tô preocupado. Mas vamos ver, né. É, às vezes é, né. É birra. E na verdade o bicho tá bom, mano. Ai, que medo, cara. Não, se eu perder, vocês me perdoam, né, cara. Vai ser até bom perder, né. Eu acho que é uma boa ideia perder pra ver que o Sylveon tá uma merda mesmo, né. Foram tipo 40 conto de cash aí, ó. Jogado numa bunda. Vocês concordam com esse tipo de nerf? Vocês acham que é válido nerfar? Eu acho que é válido. Ainda mais no MOBA, né. Mas eu acho que nerfaram muito rápido. Eu senti que não deu nem tempo da galera brincar com o Sylveon, sabe. Abusar dele, né. Catar umas vitórias fácil, tá ligado. Eu acho que foi muito rápido. Sei lá. Foram rápidos demais. Será que foi a causa do problema? Porque eu falei, né. O Sylveon tava absurdo. Será que eles falaram? Eles tão vendo meus vídeos? E eu falei, mano, vai nerfar... Não, pior que eu falei, né, cara. Eu falei, mano, vai nerfar essa bosta, certeza, cara. Tá muito forte. Que bagulho ridículo. Você tacava uma bola de fogo no maluco. Eu cancava metade do HP dele. Agora a merda do Eevee, que é uma bosta. Ninguém bufa, né. Eu acho que se tivesse bufado o Eevee, pelo menos, você ia ter uma dominância no early game aqui. Pra você poder, tipo, sei lá, né. Não passar vergonha, né, cara. Olha isso aqui. Não, o Eevee é uma bosta, early game. Eu tô com medo de morrer pra... Caramba, ele evoluiu bem na hora, cara. O Eevee é a pior... O pior personagem no early game, tá ligado? Ele só compete com ele mesmo e com a Houtz. A Houtz é outra horrorosa no early game. Então, tipo, até você virar Sylveon, né, que é level 4, você não ganha nenhuma troca. É muito difícil ganhar troca. Beleza, vamos administrar o Fire, né, que a gente tava vendo ele, brincando com ele. Pô, mas é reduzido bem o dano, né, cara. Tipo... A Sylveon, basicamente, ela levava os macaquinhos... Nenhum tapa, tá ligado? Ela ligava a bola de fogo... Nossa, cara, nossa, gente. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Dano negativo. Ela tá dando dano negativo, rapaziada. Eu... Eu achava melhor que eles fizessem o quê? Que eles tivessem aumentado o cooldown, mas não reduzido o dano dela. Aí, eu pulei pra frente, né? Opa, foi pro lado errado. Ai, eu vou morrer. Eu acho que seria mais legal se tivesse aí. Opa! Opa, tamo no game, hein? Bora de... Bora de aqui, ó. Cali, time. Caramba, que time absurdo, mano. Talonflame aí, eu fazendo a boa. O aluco, joga o fino do fino. Será que o Calm Mind consegue recuperar um pouco do dano que ela tinha anteriormente? Tá ligado? Pode ser uma boa, né? Será que vai fazer o Calm Mind ser melhor do que ele já era antes? Ou pra recuperar o potencial dela, né? Parece que sim, mano. Eu não testei, né, no Prétice lá, se o Calm Mind... Dar aquela moral. Mas eu acho que pode ser, né? O caminho, tá ligado? Talvez fazer o combo Draining Kiss. Eu já não gostava, né? Agora eu vou gostar menos ainda. E fazer gameplay de Draining Kiss com ela. Então, vamos matar aqui, ó. O Corfish. Não deixar de pegar XP, né? Pegar XP. Tá. Eu acho que eles podiam ter buffado a ult dela, né? Eu acho a ult dela horrorosa. A ult dela podia ser muito maior do que ela aí. Quer tá atirar os caras da base aqui? O bicho entrar? Bora! Opa, um morreu. Tentar atirar os caras da base? Ali. Aí, ó. Dominância. Dominância da batalha, hein, rapaziada? Ai, meu Deus. Morri. Nossa, o cara chegou ultando, cara. Fudeu. Não, não tem como. Não tem como correr disso. Caramba, o cara tá muito bolado, mano. Tá, conseguimos botar uma pressão ali, hein? Botamos uma pressão. Conseguimos mostrar pros caras que a Sylvia não tá tão inútil quanto parecia que estivesse. Mystical Fire já tá no 2. O que é legal, porque a gente vai conseguir ter aquele daninho, né? Diferenciado. Mais fogo. Caramba. Eu nem queria roubar, mano. Eu nem ia roubar, cara. Eu tava ajudando você, pô. Eu ia roubar, rapaziada? Nem ia, né? Eu tava tentando ajudar ele a fazer. Vocês viram? Ó, o foguinho. Nossa, o passarinho só passou. É, aqui o Team Diff tá grande aqui, né, cara? Eu acho que um bom time, né, mano? Um bom time faz qualquer um jogar. Até mesmo uma pós-nerf. Eita, vamos correr. Bora correr, né? Vai dar ruim. Tem um objetivo na cena aqui em cima, mas se os caras descer, eu solo ele. Se os caras não descer, eu consigo, talvez, roubar com a ult. Porque, geralmente, o pessoal não dá tanto valor pro Rotom, né? Eles vão mais pra pegar o Dreadnall. Então, vamos tentar solar aqui. Eles desceram. Meu time pegou o Dreadnall. Eles demoraram pra chegar lá. Tá, vamos... Solar o Rotom. O Rotom já deveria ter morrido três vezes já, né? Pré-nerf. Tá, tamo bem, cara. Vamos pegar level 12, né? Já vamos tentar... Botar aqui o Calm Mind no 2. Bora arrumar uma teamfight, cara? A gente quer ver o dano dela na galera, né? Bora arrumar uma teamfight com o meu time? Quer ver dano, cara. A gente quer ver o potencial da Sylveon, né, capa? O potencial que ela tinha. Não mais. Ai, não matou, cara. Ah, vou dar moita. Os caras apontando lá embaixo, cara. Vou entregar um pontinho aqui, mano. Aproveitar, né? Eu saio do Crustle, mas o Crustle não sai de mim, cara. Meu Deus. Eles caras vindo. Eles caras vindo. Nossa, podia ter dado muito mais dano do que deu ali, né, cara? Mano, o dano dela tá muito baixo. Muito baixo. Mataram o boneco. Tava alto. Tava alto. Mas agora tá baixo. Agora tá baixo. Eu tô com medo, tá ligado? De não matar alguém indo pra cima igual o doido varrido. Porque antes, né, você ligava o foguinho, né? Corria pra braça. Agora você liga o foguinho e... É isso. Tá, vai ter um Dreadnought aqui. Vai ter os ápidos também. O Dreadnought tem que matar bem rápido, porque os ápidos vai nascer. E eles sobem, né? Assim que os ápidos nascem. Então tem que... Tá levando o quanto antes. O cara... O cara ultou. Ah, tá. Tem uns malucos noiados ali, mano. Nossa, que bolada, cara. Nossa, que bolada, cara. Ai, meu Deus. É os... Ai. Mata! Meu Deus! Ah, mano. Se fosse o foguinho de antes, matava, tá ligado? Ah, cara. Mataram o personagem, mano. Mataram o Pokémon, cara. E eu quero o Refound. Eu acho que, tipo, dois dias de lançamento pro boneco ter nerfado dessa forma, eu acho justo dar a Refound, tá ligado? Tipo, ah... Peço desculpa pelo vacilo aí. Peço perdão por isso. Nerfamo pra caralho. Quem quiser o Refound, é só clicar lá na loja e as moedas voltam. Ou o cash, né? Porque, mano, era pra ter matado, cara. Ela matava muito fácil esse maluco. Só de ligar o fogo ali e tacar na cabeça dele. O dano dela tá... baixíssimo. Ai, eu vou morrer. O dano dela tá muito baixo. Ah, eu roubei! Roubei no ataque básico. Ah, não. Retira o que eu disse, rapaziada. Meu Deus, vê se tá incrível. Ai, caralho. Vai, dá-lhe. Olha, não me mata, não. Aí, porra. Meu Deus, o Silvio está incrível, cara. Melhor boneco do jogo. Sem mais. Isso mesmo. Nerfa mais que tá pouco. Cara, que bosta de personagem, cara. Ah, não. Tá muito ruim, cara. Tá muito ruim, gente. Nossa, sinto muito. Se você pagou 10 mil pela Silvio, saiba que ela tá valendo no máximo 6k, tá ligado? 4 mil que ela tinha antes de valor. É, perdeu. Se perdeu, desvalorizou. Porque, nossa, era pra matar todo mundo, cara. Ela não tem potencial de burst, ela tem uma skill que não dá dano mais. Dá uma bosta. Uma horrível. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, mostrando a Silvio nerfada no the ground, né? Lá pro chão. Não gostei. Não gostei mesmo. Eu acho que estragou o personagem. Eu acho que a ideia era boa. Talvez eles executaram mal. Tá ligado? Executaram mal. Talvez a ideia era bufar outras skills dela, talvez, né? Pra poder ajudar, tipo, é, bufar o Draining Kiss, bufar a Ult. Mas não, só nerfaram o dano das duas principais skills dela e lançaram, tipo, voltaram de novo, tá ligado? Então é isso. Agradeço o time aí por ter me carregado. Peço perdão por estar de Silvio e ter feito vocês passarem por isso. Mas a Silvio tá uma bosta, mano. Nossa, tá horrível. É isso. Tamo junto, clã. Até o próximo vídeo.